Música Esta semana no Salão de Jogos continuamos em modo sobrevivência mas na aventura criada por George R. R. Martin e Hidetaka Miyazaki Estamos a falar de Elden Ring Sejam bem-vindos a mais um Salão de Jogos aqui na BTV Hoje trazemos aquele que era um dos jogos mais aclamados e também mais esperados dos últimos dois anos Na verdade, no The Game Awards foi anunciado como o jogo mais esperado de dois anos consecutivos e finalmente chega-nos às mãos da From Software e da Bandai Namco Estamos a falar de Elden Ring Já aqui com o Rui a varrer o seu primeiro inimigo pelas costas Mostrando também que já há um componente de stealth neste novo jogo Elden Ring, do mesmo criador de todos os Souls, do Bloodborne e também do Sekiro Portanto, um jogo extremamente difícil é um jogo mais fácil de Rui que agora entra no campeonato do mundo aberto e traz também mais novidades para além dessa É verdade, este jogo eu diria que é aquilo que os fãs da From Software sempre esperaram E do Souls, por assim dizer Porque oferece-te essa grandiosidade toda Isto é, tu podes andar por um mapa gigante É mesmo grande, até porque ainda por cima depois tens zonas subterrâneas E podes simplesmente, podes decidir Ok, hoje vou varrer mapa, vou só andar aqui a passear Hoje vou limpar bosses, hoje vou procurar cada dungeon que existe E isso é super interessante, coisa que nos outros Souls não acontecia Porque às vezes chegavas a uma zona que é boss Se não o conseguias passar, não tinhas para onde ir, percebes? E aqui não, aqui tens sempre mais para explorar Ok, não consigo matar este Vou dar mais uma volta, tentar levelar para depois voltar cá E isso dá outra liberdade Outra das liberdades é o facto de agora também trazer outras das novidades Que é o sistema de craftar, não é? Temos a hipótese, como estavas aqui a demonstrar ainda há pouco Mostrando o inventório, não só a questão das armas, das armaduras Mas também a possibilidade de craftar itens Que era também, digamos assim, uma coisa que já era perdida há muito tempo Sim, exatamente Por exemplo, as armas e as armaduras continuam a ser o mesmo sistema Seja matar inimigos, seja matar bosses Podem dropar e nós ficarmos com isso Agora certos ítems que por vezes só apanhávamos em certos locais Agora não, agora apanhar plantas e outro tipo de coisas Temos essa possibilidade de os craftar E dá imenso jeito Porque, por exemplo, imagina que queres pôr alguma espada com fogo Tu apanhas ítems certos, craftas o íteme Consegues pôr a espada com fogo para estar a lutar contra alguém E coisas desse género E isso dá uma liberdade de muito maior ao jogador De não ter aquele medo de... Eu lembro-me nos solos de pensar Não vou usar já isto porque posso vir a precisar no futuro Depois acabavas o jogo e nunca usavas, estás a perceber? Sim, sim, percebo perfeitamente Esse sistema Também acaba por esse sistema de craftar De manufaturar itens, possões Coisas para utilizar nas armas e nas armaduras Dá-te também aquele fim de varrer o mapa Para encontrar efetivamente os itens dedicados para esse mesmo propósito É quase como criar tarefas para aquilo que nós queremos fazer na nossa personagem E essa liberdade, para além do mapa Acaba por ser os dois sistemas de liberdade que o jogo traz, não é? Exatamente, até porque o jogo não tem missões E então tu próprio é que fazes as tuas próprias tarefas Como assim dizeres Ou as tuas próprias missões E muitas vezes tens isso Que é, imagina Este boss com o fogo é mais fácil matá-lo Ok, então vais procurar os itens Para conseguires pôr a espada em fogo E assim, enquanto estás a lutar com ele Vais conseguindo tendo para gastar Percebes? Coisa que não acontecia antigamente E eu acho que isso faz muita diferença até na evolução E até para aquelas pessoas que tinham mais medo dos souls Este, por ter esta componente do mundo aberto Por tu conseguires levelar à vontade Por exemplo, tu imagina Nem o primeiro boss consigo matar Calma, procurre o mapa, vai matando os que consegues E só preciso estar as 20 níveis acima do boss que vais matar E depois a seguir é canja, percebes? Isto é, fica mais acessível Embora seja um jogo super difícil Tu consegues torná-lo mais acessível O jogo torna-se mais acessível conforme a dedicação do jogador Aqui, neste caso, não é dedicação apenas Àquilo que conhecemos dos jogos da From Software Que é dominar as mecânicas dos bosses Mas também dominar o mundo aberto para ter o nível suficiente E acho que isso é uma das grandes diferenças Que faz com que este Elden Ring Seja muito mais atrativo para todos os jogadores E não apenas para os fãs Rui, víamos ainda há pouco o mapa Agora que estás aqui a lutar contra um boss Que eu não sei muito bem o que é que é de chamar Se é um gato da sorte chinês Se um rato, se um cão, se uma coisa do género Mas estávamos a mostrar o mapa O mapa, além de ter as indicações de mundo aberto Agora podes fazer fast travel da forma que quiseres Da maneira que quiseres, quando quiseres E existe também uma espécie de um tracejado Que te indica o caminho a percorrer para os bosses Daquilo que é a main story, não é? Exatamente Tu tens uma Para os jogadores de solo se perceberem Tens uma espécie de bonfire Aqui não se chamam bonfires Mas que cada vez que tu vais a uma Se essa for uma bonfire principal Aparece um risco amarelo a indicar-te o caminho Que tu deves percorrer para ir para Para, entre aspas, para os sítios principais Para onde estarão os bosses principais Isto é, onde terão os seis semideuses Que o jogo tem Porque o Elden Ring Isto é muito difícil de explicar a história Mas eu vou tentar dar só um cheirinho Isto é, existe uma coisa que é a grace Que tu podes ver, por exemplo, naquela árvore Que tu tens Que se vê facilmente uma árvore toda Em todo o mapa parece uma árvore Uma árvore dourada Uma árvore dourada Exatamente Exatamente Esse dourado é basicamente o que era o Elden Ring Só que esse Elden Ring foi partido em seis pedaços E muito dessa grace, dessas rundes Porque aqui não são souls, são rundes Espalharam-se por todo o lado E é por isso que quando tu matas alguém recebe os rundes O que acontece é que há vários personagens escolhidos Nós somos um desses Que conseguem, cada vez que matam algum inimigo A receber essas rundes E então, com isso evoluir É engraçado porque tu vais ao longo do caminho Conhecendo alguns NPCs Que também são escolhidos Eles próprios dizem Eu fui também um dos escolhidos Mas, por exemplo, a meio do caminho Achei que era demasiado difícil eu desisti E coisas do género E é engraçado tu teres essa componente O problema do Elden Ring Tal como os outros souls é Isto é tudo muito ambíguo Tu quase tens de ir pesquisar Para perceber isto Porque o jogo não te oferece esta história E isso fica assim complicado Às vezes, muitas vezes Dizer O jogo tem uma grande história Tem-se tu pesquisares Porque se não pesquisares Parece que é um jogo sem história nenhuma Percebes o que é o que quer dizer? Tem-se força à biblioteca A ler os manuscritos todos, não é? Exatamente Exatamente Dizer que este universo do Elden Ring Foi criado pela mente de George R. R. Martin O mesmo da Guerra dos Tronos Mas com o diretor e de Miyazaki A mais uma vez Ter a mão na direção criativa Depois de como se constrói esta narrativa Ou esta espécie de narrativa escondida E misteriosa Continua a ser o mesmo O Ide Takamiazaki É aquele que fez todos os souls O Bloodborne Também o Sekiro Shadow's Die Twice Mas teve esta inclusão Que se calhar tornou-o Um bocadinho mais apelativo Para os jogadores mais mainstream Se assim quisermos E com este toque de George R. R. Martin A criar o universo Portanto, basicamente A fábula que encontramos no jogo O seu aspecto Os semi-deuses A ideia que encontramos Para este Elden Ring É que sim Conseguiste tu também Varrer este boss Utilizando outra das novidades Rui, se não me falha a memória Que é a possibilidade de evocação, não é? Exatamente Tu agora Tu como viste Eu consegui invocar 3 lobos E ao matar este boss Cãe outra invocação Isto agora Tu consegues ter invocações Que te ajudam bastante E além disso Consegues melhorá-las Que é uma coisa muito interessante Porque assim Não é só o teu personagem Que evolui É também estas invocações Que consegues evoluir Para também Ao longo do caminho Com bosses mais difíceis Ser mais fácil De tu progredires Depois tens esta componente Que é o mundo aberto Mas tens um cavalo Em que até podes lutar em cima dele O que é uma vantagem enorme Posso dizer Por exemplo Neste tipo de bosses Que também andam em mundo aberto O cavalo é imprescindível Ou por exemplo Ao matar dragões O cavalo ajuda-te Que é uma maravilha Em salas fechadas Ou em dungeons Já não podes usar o cavalo Mas para o mundo aberto É incrível O jogo Para fecharmos também Este salão de jogos Na BTV Está disponível Para as plataformas Habituais Xbox One Xbox Series S e X Se jogarmos precisamente Nesta última Também para Playstation 4 E Playstation 5 E ainda disponível Para PC Através da Steam e da Epic Um jogo que não é para todos Visto que é da From Software Mas Rui Para fecharmos É mesmo um jogo Que já é mais para todos Do que qualquer outro Sols foi Eu diria que este Um jogo de jogos Pegamos no volante Da Playstation 4 E Playstation 5 Para desbravar o novo exclusivo Da Sony Grande Turismo 7 O jogo que marca Os 25 anos da franquia Criada por Kazunori Yamauchi E a sua Polifone Digital Por isso Não perca skulle deels As rotina